Olá pessoal, bom dia! É o Sandro que está falando, tudo bem? Gente, eu queria estar mostrando para vocês o pezinho que eu tenho de maçã gala em vaso também. Esse pé de maçã eu tenho aproximadamente, acho que um ano e meio e eu já fiz umas três podas nele. Nunca deu nada, nunca deu fruta, já saiu algumas pequenas flores nele e não vingou nada. Essa semana eu resolvi, semana não, semana passada, uns 15 dias atrás, eu resolvi mudar ele de lugar. Achei que estava pegando muito sol direto e secando bem a terra do vaso também e coloquei embaixo de um sombrite, uns 3 metros ao lado onde ele estava. E poderei, ele estava com os galhos bem compridos e alguns galhos compridos que eu tinha até colocado esses barbantes para abrir um pouquinho eles, né? Deixar eles um pouco mais abertos. Eu pudei alguns... Minha surpresa foi que depois de alguns dias, esses galhos começaram a brotar na ponta. Só que não foi brotação de folhas, começou a brotar flores. E ontem, na verdade, que eu prestei atenção, começaram a abrir as flores. Então, tem várias flores abrindo aqui também, vindo mais flores, ó. Mais flores para abrir aqui, aqui também. Então, eu não sei se a gente, nós estamos na época mesmo correta, se eu fiz o correto de podar, mas em todos os lugares que eu podei, em alguns outros também estão vindo flores. E achei bem legal, bem legal mesmo. Eu estou fazendo com cotonete a polinização cruzada, porque eu não tenho visto abelhas esses dias para cá. E se Deus quiser, quem sabe agora saia alguma maçãzinha à gala. Apesar que nós estamos em uma região um pouquinho quente demais para maçã, aqui onde eu estou, próximo a São Paulo, interior de São Paulo, mas estou bem próximo a São Paulo. E me disseram que não é a região mais apropriada para maçã, para maçã gala, especialmente. Mas, quem sabe, né? Quem sabe agora jogar um forte fruta nele, jogar um calcário. Olha que coisa linda, olha que flores lindas que ela tem. É isso aí, pessoal. Vamos ver se abrir mais flores, eu vou estar postando para vocês aí. E o resultado disso aí, logo, logo, vocês vão estar sabendo. É isso aí, galera. Pessoal, um abraço para vocês. Quem puder curtir nosso vídeo aí, a gente está agradecendo. E fique com Deus. Um abraço a todos. Até mais.